Fala galera, mais um vídeo do canal Matheus Máquinas e Motores, estou aqui com uma roçadeira da Shendal BP35, roçadeira costal Para você ver essa aqui nós precisamos trocar a bobina de ignição dela, que estava com defeito Vou funcionar ela para vocês, está funcionando perfeito Chique galera É isso galera, mais um serviço é realizado pela oficina Matheus Máquinas e Motores Valeu Qualidade e confiança é aqui Obrigado